O Cernic deteve ex-sogra e ex-motorista de Nini Satar, acusados de serem mandante e responsável de transações em esquemas de raptos, respectivamente. Segundo o porta-voz de Cernic, Hilário Loli, a indiciada era responsável por identificar vítimas e ordenar pagamentos. Na imagem, uma senhora de mais de 60 anos de idade. É ex-sogra de Nini Satar. Sua filha tem filhos com o Nini. Depois do gênero ter conhecido o caminho das celas, hoje segue a avó dos filhos, acusada de ser uma das mandantes dos raptos. É tida como uma das mandantes dos crimes de raptos na cidade de Maputo e um pouco por todo o país, em associação com o seu filho, este que se encontra em território europeu. Segundo o porta-voz, o papel da detida, junto de seu filho residente na Europa, era de identificar as vítimas e ordenar pagamentos. É que esta senhora com o seu filho e outros potenciais mandantes identificam as vítimas, tem o papel de identificar as vítimas, assim como ordenar diversos pagamentos através de contas bancárias domiciliadas no território nacional para compra de viaturas, arrendamento de residências usadas como cativeiro, assim como pagamento dos vários executores e outros autores dos raptos. Declarações prontamente refutadas pela ex-sogra de Nini Satá. Eu nunca na minha vida me meti em nenhum crime, cheguei a esta idade, sem nunca ter aparecido na televisão, nem aparecer, nem um polícia na minha casa. É a primeira vez. O meu filho também nunca, nunca na minha casa apareceu ninguém à procura do meu filho. É a primeira vez que estamos a ter este problema. E qual é a sua relação com o Nini Satá? Eu, ele é pai dos meus netos. A minha filha teve filhos com ele. Portanto, é como um genro. Mais nada. O meu genro não tem nada a ver com ele, não sei da vida dele. Todos conhecem e sabem a história dele. Não me cabe a mim falar dele, porque eu não tenho afinidade com ele, apesar de ele ser pai dos meus netos. A indiciada alega que os cheques tinham como objetivo efetuar pagamentos nas obras da família e diz que os mesmos já chegavam nas suas mãos assinados. Eu só assinava os cheques, aliás, assinava não, preenchia. Os cheques já estavam assinados. O meu filho, eu só passava o montante. E não era um montante por ir além. Era um montante referente à compra de material para obras. Nunca foram montantes muito grandes. Foram montantes sempre de 200 e tal, 100 e tal, 300 e tal. Por sua vez, o motorista que antes prestou serviços à família Satar, detido, também nega envolvimento e diz que só cumpria ordens dos atuais patrões que se limitavam em efetuar pagamentos. Família Satar, reconheço. A relação com eles, eu sou cedo de que são familiares, mas eu, a família Satar, trabalhei com eles de 2005 a 2014. Motorista, dar comida na cadeia só. Agora estou com o Farase e o Omar G. Eu fui detido, disse que tenho o envolvimento de pagar transições de sequestradores. Há um senhor chamado Farruque. É esse que eu já paguei valores só. E por quanto dinheiro já já transição? Neste momento, eu paguei 380. Para quê? Não sabia, eu não sabia. Mas ele quando pediu? As pessoas que eu pagava dinheiro, eu não sabia qual o fim. Importa frisar que o Sernic diz já ter feito diligências com o continente europeu para a neutralização do suposto mandante principal, por sinal, filho da detida.